GALERA DO SOM AUTOMOTIVO A maior chance é pequena, a coragem é maior Mas tudo o destígio guiada Pra todo destato e a vida bagunçada Bagunçada Ela tá solta tipo um pássaro no céu E esse seu corpo já não quer ser de ninguém Perdeu a chave desse coração bandido E a maquiagem já não esconde a atitude Pra quem negasse esse seu jeito é o que te faz sorrir O sofrimento é passageiro e te fez descobrir Que sua beleza é mais bonita que o pôr do sol Que seu olhar reflete mais que a luz de um farol Já enxerguei aquilo que tu não consegue ver Já percebi seus erros me aproximam de você Sua loucura é normal e pra mim tanto faz Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz Começa o do destígio guiada Pra todo destígio guiada Pra todo destígio guiada Pra todo destígio guiada Pra todo destígio guiada E minha vida bagunçada Bagunçada E coração de vagabundo ela toma de assalto E que princesa pode sim descer do salto Chega em casa de manhã sem saber quem beijou Mas com a certeza que a noite aproveitou E ela virou O relacionamento sério deixa cicatriz Hoje ela tá sozinha Mas muito mais feliz Saiu pra noite e voltou louca já pela manhã Quero que saiba mesmo assim ainda sou seu fã Já enxerguei Aquilo que tu não consegue ver Já percebi seus erros me aproximam de você Sua loucura é normal e pra mim tanto faz Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz Pra todo destígio guiada Pra todo destígio guiada Quarto organizado e a vida bagunçada Não sabe o caminho que vai ser melhor Se a chance é pequena a coragem é maior Pra todo destígio guiada Pra todo destígio guiada Quarto organizado e a vida bagunçada 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 Pedi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai dar Isso é deboche Esquece Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais o maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer beber que a vida é única É única É único que fazer É o que me faz sentir prazer É o DJ Paulo César É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro E assonta esses cabelos Eu solto esses cabelo e vem Que hoje eu venho faz bagaçar Nessa porra O que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu, a noite virou dia Eu e meu desprazer, a rua e sua ousadia Ligar pra nada não, que tá bom, tá pro som E quem não tá bebendo, bota fogo, mundo bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei que o som virou E quem diria logo nós deroeira, ré de vulcano Cheiro de prosperidade, andando de navio do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo, neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Bate as taça, faz um brinde a quem é merecedor Pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Quando achar que terminou, a festa apenas começou Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa cor E nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer, nós tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nós de novo Três horas da manhã do chinês Não deixe ninguém louva pra brisa Esse é teu momento Melhor tá isento desse modinho violento Certo é certo É você mesmo é quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gama e der tempo ao tempo Hoje ninguém dorme, tô na rua Daquele jeito de arrasante Na nave com os graves tremendo o peito Bagaceiro, meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade virar um puteiro Ontem pensei, pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver porque que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje alguém faz bagaça nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar nós vai pra outro lugar Oh, 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 oh Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Você fez de bola o meu coração Isso é deboche Esquece É o que me deixou no chão É o DJ Paulo Sérgio Se me mostro você consegue me olhar e sorrir O que se tem no peito não é coração E tudo que faço não é nada perto dessa decepção Você só me faz de brinquedo brincando com meu coração Não diga que ama se você não ama não traga ilusão Palavras que não vem de dentro é fria não traz emoção E todo machucado que você me fez Se o tempo curou talvez Te dei mais uma chance errei mais uma vez E olha o que você me fez Você bagunçou o meu coração Desarrumou tudo outra vez Não tem outro alguém que afarte a solidão Estou sofrendo há mais de mês Eu ouvi promessas e juras em vão E olha o que você me fez Tinha uma certeza no meu coração E hoje viro só talvez Minha baba mal feita de estima no chão Até o mais forte chorar com aflição Vivo lamentando com esse coração Ela não voltou pra pedir meu perdão Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Fiz uma parceria com a solidão Você bagunçou o meu coração Desarrumou tudo outra vez Não tem outro alguém que afarte a solidão Estou sofrendo há mais de mês Eu ouvi promessas e juras em vão E olha o que você me fez Tinha uma certeza no meu coração Que hoje viro só talvez Você fez de bola o meu coração Chutou e pisou me deixou no chão Sem remorço Sem remorço você consegue me olhar e sorrir O que você me fez O que se tem no peito não é coração Você bagunçou o meu coração Você bagunçou o meu coração Que hoje viro só talvez Que hoje viro só talvez E 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 hoje viro só talvez Isso é deboche Esquece Esquece Me liga toda hora Briga, me xinga e chora Vou falar tá Quero não, não de some, some Só tivemos um lance Tu tá nessa dor Eu te garanti prazer Não garanti amor Sai do meu pé Sai do meu pé Me diz Deus o que eu faço Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu pé Nós só tivemos um lance Sai do meu pé Troca o disco por favor Foi um lance não amor Pena que tu se apegou E na curva tu rodou Que papo de namorar Eu até fico contigo Aliança não é pra mim Algema é pra bandido Eu não posso te agradar Me desagradando É meu jeito de viver Doze meses por ano Quem sabe nos trinta e cinco Ou melhor nos quarenta E da pegação a idade me aposenta Só me liga pra xingar Muita falta de respeito Mas acho que é falta mesmo De vir dormir no meu peito Quer um cola eu dou carinho Eu te trato igual princesa Mas não vem querer herdar O seu trono de alteza Me liga toda hora Briga ou me xinga e chora Vou falar tá Quero não não Disome Disome Só tivemos um lance Tu tá nessa dor Eu te garante prazer Não garante amor Sai do meu pé Sai do meu pé Me diz Deus o que eu faço Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu pé Mas já tivemos um lance Sai do meu pé Se você queria amor Eu acho que se enganou Não vai se enganar Não posso te dar a vida que sonhou Então acorda desse sonho Pra não virar pesadelo Percebi em seu olhar Que está em desespero A procura de um par De um príncipe encantado Mas nasci pra ser solteiro Não pra ser homem casado E se meu carro falasse Muita história ia contar Muito nome diferente Impossível decorar Até tentei ser um bom homem Entregar meu coração Mas nas curvas eu derrapo Isso é muita tentação E quando meu filho nascer Vai dar continuidade Pra honrar nome do pai E pegar todas na cidade Me liga toda hora Briga, me xinga e chora Vou falar tá Quero não, não De some, some Só tivemos um lance Tu tá nessa dor Eu te garante prazer Não garante amor Sai do meu pé Sai do meu pé Me diz Deus o que eu faço Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu pé Nós só tivemos um lance Sai do meu pé E aqui No meu pé Eu te garante amor Eu te garante amor Só tenho que DJ Bob Esponja Isso é deboche Esquece É o DJ Bob Esponja Descutei dois tiros Na madrugada tudo rola Todos tão submetidos Tô andando em direção a minha quadra Olho pro chão e vejo sangue na calçada Que caralho, peito molhado Tô suando frio, arrepiando os cabelos do braço Que porra é essa? Será que me acertou? Olhei pra baixo, vi meu peito furado Mas não senti a dor, continuei andando Nem parece que eu tô respirando Eu sinto sede, boca ressecada Com gosto de peixe, tudo estranho, mó esquisito Cheguei na porta de casa, escutei os gritos Que treta é essa? Porta aberta uma hora dessa Entrei depressa pra ver de qual que é Me assustei quando olhei e vi os gambé O que é pior, vi meu corpo no chão da sala Coberto quanto alho e minha mãe desesperada Gritando em prantos, só tinha 18 anos Eu quero morrer com ele, meu coração está sangrando Louca sensação O que é que eu tô fazendo ali no chão? Começa a pensar O que é que eu fiz aqui na terra? O que é que eu vim a representar? Afinal de contas, na trigésima meu caso vai ser visto como acerto De contas, vou ser pichado por muitos Mais um bandido que virou defunto Pensar na minha mãe um pouco Que viu dois filhos se afundarem no mesmo poço Calabouço pra quem é bicho solto Um tinha 23 e eu só tinha 18 E agora o que fazer? Retrospectiva de vida Logo eu que queria ter um proceder Levante agora Olhe para os céus A salvação virá de Deus Pai Está em tuas mãos A segunda chance Não olhe para trás Siga adiante Irmão Madrugada se foi O dia amanheceu Mó inflamação A casa logo encheu Vi outros neguinhos que nem mesmo conhecia Que apontava pro meu corpo Falava e sorria Eu não tô nem aí É Deus quem vai julgar No jeito que eu fiquei Eles também podem ficar Minha dona chegou Com lágrima no rosto Em seguida se jogou em direção Meu corpo Sei que pelo menos Da parte dela Não tinha falsidade Era a que sempre me apoiava E me dava coragem Cadê os meus parceiros? Os meus aliados? Será que eram irmãos? Ou só eram colados? Vamos ver Quem vai me decepcionar? Tá chegando quatro tru Que entram devagar Um olhando pro outro Meio estranho Um se desespera e grita Porra logo meu mano Nesta hora Minha alma chorou Senti que eu era alguém Mesmo não sendo doutor Eu tô sentindo coisa estranha ali no meio Neguinho de campana Apontando o dedo Talvez quem me acertou Veio conferir o obitor Mas não seria mais prático Ter me dado um confere Entre os olhos Acabaria a treta Problema resolvido O que me admira É um cudeço E querer banca de bandido Nem sei do que que eu tô falando Talvez seja um gambé que me acertou por engano Não Essa hipótese pode ir descartando Por engano nem rola Só se foi praticando Por engano nem rola Só se foi praticando Só se foi praticando Levante agora Olhe para os céus A salvação virá de Deus Pai Está em tuas mãos Galera do som automotivo O seu canal de música No YouTube Olhe para trás Siga adiante Irmã Velório praticado Sepultamento em seguida Talvez encontre minha paz Nessa outra vida Porque a que passou Foi cruel Porque na guerrilha do mundão Quem não se joga Vira réu Penitência Talvez por influência Sentença É dada a quem pouco pensa Talvez seja por isso Que não passa decadência Meu instinto sempre foi Bicho solto Se vida era nada Imagine agora morto Vou nem comentar Deixa pra lá Se foi ter quem escreveu Esquece Eu sei que a cara é fraca Mas o espírito não Porque sempre fui grilado Em vez de fundo Em caixão E vida é uma coisa Vida após a morte É outra No mundo é aparência Perfume e roupa Mas pra defunto Não tem moda Seja rico ou seja pobre É só terra e pova Agora é foda Último momento O caixão já tá nas cordas É lamentável Mas fazer o que? Eu sei que eu tive que morrer Pra outro nascer Surge um vulto De repente Será o que? Duas vozes me chamando Eu naquela sem saber Do meu lado direito Um jardim de rosas brancas Do lado esquerdo Rosas pretas Que sangra E de repente Outro vulto Na minha direção Num baque forte Me leva Num arrastão Abri os olhos Cansado Com medo Suado Apavorado Minha mãe olhou pra mim E começou a passar mal A enfermeira Falou que eu estava Na CTI De um hospital Disse também Que eu nasci de novo E que pelos médicos Já estava Dado como humor É Gomorra A vida prega peças na gente Coisas que Deus faz São poucos que entendem Às vezes somos sujeitados A passar por coisas estranhas Pra ver se entendemos o recado Mas aí Tô firmão Tô disposto Voltei pra abraçar Minha quebrada E começar tudo de novo Mas agora é sem o pó Sem a mela Sem o ferro Sem o B.O. Como tudo de ruim Quando se conta Torna brincadeira Contei essa história Pros irmãos Enquanto nós tomávamos A ceva Lá na feira Aí véi Se Deus te deu Uma segunda chance É porque ele tem algo Na sua vida Tá ligado Então não deixe Com que tudo se torne em vão Prossiga a jornada São Sebastião Quando estava triste O meu coração Isso é deboche Esquece É o DJ Paulo César Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor Me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda se tornou-se aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Sendo você estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa Pro mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Estou arrasado Eu sou MC Macim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica guardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu entrado Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procuro alguém que cura o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As ideias que dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito louco para amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem discos Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte Eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC, mas sim, estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abre a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Uou 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 Ai, neguinho, guardo o revolve Estou vendo a sua intenção Isso é deboche Esquece É o DJ Paulo 10, é vida Hoje é frevo com os irmãos Lembra da coroa que ora por ti com os joelhos no chão Uou Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Sentar na mesa de vá com as donas ou no banco dos reus? Hoje eu tô de boa, e dou pra entender Mais tarde eu boto os pônei e vou com as donas pro rolê Prefiro tá de boa, tá de giro com a mais gata Gostei do beijo dela, essa beleza que mata Longe do crime sempre foi a minha meta Sol quente e as pipa no céu, as bicicletas Lembrei do rolêzinho na Cid Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que prefere? Você tá na mesa de barco, um astronaut no banco dos réus? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? É o DJ Paulo César Tá na mesa de barco, um astronaut no banco dos réus? Hoje eu prefiro meu rolê de sexta-feira A liberdade e as dona vê a rueira É mesmo incrível ver a lua longe da gaiola De carro baixo na avenida com os gravão da hora Joga fumaça pro céu, pôr um aroma no ar E com a brisa da noite ver ela se dissipar E com a brisa da noite ver ela se dissipar Não perder tempo trancado, cada segundo é dinheiro A soma é consaliado, comédia não é parceiro As moleque firmeza, esquema da hora As mina princesa, sem hora de ir embora A vida é só um e eu tenho a minha Eu quero antecipar o fim da linha Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que prefere? Você tá na mesa de barco, um astronaut no banco dos réus? O que prefere? Você prefere dormir na cadeia ou dormir no motel? O que você prefere? Você tá na mesa de barco, um astronaut no banco dos réus? Isso é deboche Esquece É o DJ Paulo César, vida Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é um erro Aqui se faz e paga quantos coração brincou Então avisa Coração é terra que pede e homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Tá complicado Onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer Tô preocupado Só pagando preço por desmerecer você Rodou Mas quem diria logo eu Várias do meu lado e o coração de puto Por que isso deu? Será que isso é justo? Cabelos cor de mel Todo angelical Jeito de princesa Corpo escultural Esquece isso irmão O coração se engana Tu que se enganou Hungria também ama Abra o mão de tudo Bebidas e fama Que vai ser só seu O banco do carona e o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é um amor Aqui se faz e paga quantos coração brincou Então avisa Coração é terra que pede e homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Ela é saborosa tipo uísque Doze anos de tanto eu degustar Eu acabei viciando Eu tô fora de mim Tô em outra sintonia Penso em você Vinte e quatro horas por dia Meu jeitão de boy Cachorro no cio Mas só por você eu fecharia o meu caminho O que é carro importado Sem você tá do meu lado É dinheiro sem valor É coração machucado Você é especial Não sai da minha mente Não é mulher que se vende Pelo brilho das correntes Ela é puta na cama Companheira no asfalto Ela não é bandida Mas me tomou de assalto Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é um amor Aqui se faz e paga quantos coração brincou Então avisa Coração é terra Que pede homem não pisa O cheiro dela Não sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar O cheiro dela Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Quero de novo Coração Piloto da charreta não pilota coração Piloso da carreta não piloto o 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 coração Pino queimo o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia E o asfalto é o império Aonde eu virei rei Xenon ligado ilumina Hoje eu tô só de rolé Os cana quer me pegar Mas as mulher também quer Não tenho medo de nada Meu apelido é terror E se liga piscar alerta Alcanço aonde for O rotolite ligado sustenta É fuga na certa Hoje vai ter promoção E eu aceito a oferta Alguém passou por aqui Chama a polícia e tio Quase duzentos por hora O pardal quase nem viu Na capa da estilo dub Hoje meu carro é sucesso Invejoso sempre tem Acostumei nem me estresso Não tenho freio E o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo Em teu retrovisor Acelerou 2.0 O bagulho virou É meu Deus no céu E meu carro no chão É, é meu Deus no céu E meu carro no chão É, é meu Deus no céu E meu carro no chão E meu carro no chão E meu carro no chão É borracha Motosão, motos, ele tá pedindo macha O seu canal de música no YouTube Tô na estrada feia E o asfalto é o império Aonde eu virei rei É, é meu Deus no céu Subtrai as perdas Isso é deboche Esquece É o DJ Paulo César, linda Só não sou otário Lixo pra quem corre, lixo pra quem tá parado Quero o melhor frevo, quero o melhor carro Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu sou de mim, ele na rua Você sonhava, ele fazia amor com a lua Ligando espida, que se sinua Só tinha um avenido e o conhecimento da rua Lavou a alma e foi E não dormiu Quando acordou já nem precisava usar o fuzil Pretende um da bis aos 15 quem aderiu Aos 20 tava de cima mostrando o que que é o Brasil Ontem foi na quebrada Não sou nada prata, bem de patrão Já magistrado com essa vida ingrata Então por que não querer o bem dos irmãos Fazer os merda assistir Isso aqui não é ficção E sempre vai existir, é assim Quero as 22 no Alfa Romeo Cês são de 20, cara preto, cudeu A vida é só um convite Quero o melhor beck, quero a melhor suíte Com a parte mais forte Eu não sou boy, só não sou otário Lixo pra quem corre, lixo pra quem tá parado Quero o melhor frebo, quero o melhor carro Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Isso é deboche Esquece Só não sou otário Você dormia Eu na madruga Você sonhava e eu fazia amor com a lua Vida despida Que se sinua Eu tinha uma avenida e o conhecimento da lua Desculpe minha ausência, essa noite eu tava em outra Peró Algo da inveja, queima roupa, foi só passando à toa O que for meu vai ser, vim pra ficar de boa Minha vida é meu rolê, mas não pra ser Só do play, lugar de bom pra amanhã Se correr, merecer, rolê de bus e Nissan Vou querer, só pra ver, no friozinho da manhã Perceber, só nascer Maldendo o bom da maçã Agilidade, porra Subtrai as perdas, calcular os ganhos Pois o melhor da praia é partir do sonho E sem majestade, é só um homem comum Nego Isaura dizia Eu não sou boy, só não sou otário Lixo pra quem corre, lixo pra quem tá parado Quero o melhor frevo, quero o melhor carro Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu 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 não sou otário Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver A concorrência paga pau, no meu som debolito Se quiser peitar comigo, pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão, que agora vai perder Desliga esse abelhão, que agora vai perder Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí